Fala aí, povo bonito! Aqui é o Malandro 202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais uma gameplay com certeza mais do que época. E dessa vez, meu povo, estamos aqui para mais... mais um não, gente. Eu nunca choquei isso aqui na minha vida, né? Porque, pelo amor de Deus, o que é que jogue isso aqui por... não sei o que é que jogue isso aqui? Estamos aqui para Faustão Dating Simulator, senhores. Faustão Dating Simulator, ou seja, simulador de namorando o Faustão. Quem é que joga simulador de namorar o Faustão? Diz isso pra mim. Eu não sei quem é que joga isso, seus. Eu, pelo visto, vou ter que jogar. O ângulo da câmera tá um pouco diferente, porque foi o único jeito que eu consegui fazer agora com o computador aqui. Antes eu gravava com o notebook, mas eu espero que vocês entendam, eu compreendam e eu acho que também vai ficar legal. Então, sem mais delongas, senhores, vamos iniciar aqui a nossa aventura amorosa com o Faustão. Ah, lembrando que eu fui desafiada a jogar Faustão e conquistar Faustão, senhores. O tweet tá... o tweet não. O comentário tá aparecendo aqui na tela agora. A nossa história começa no longínquo ano de 2015. Rola até a musiquinha do Faustão. Cadê as bailarinas? Bailarina no Faustão, gente. O Faustão entra. Maravilhoso. O Fausto Silva é a protagonista de um anime de enorme sucesso na TV brasileira no ar há mais de 20 anos. Gente, Faustão. Faustão, vai. Porém, em janeiro daquele ano, problemas começaram a perturbar nosso herói. Nosso herói. Nosso herói. O anime de Faustão estava enfrentando problemas de queda na audiência. Televisão. Faustão. Domingão do Faustão tem o pior mês de janeiro do século. Meu Deus do céu. A Rede Globo estava produzindo muitos feelers em vez de progredir a história do anime. O que acabou gerando insatisfação em grande parte dos fãs. Todo mundo ficou chateado com o que aconteceu com o Domingão do Faustão, cara. Desanimado com o seu programa, Faustão entra numa série... Uma série de depressão. Gente, Faustão... Gente. Faustão. Faustão. Gente, olha a cara dele de cabudogue. Isso é igualzinho o budogue. Sem saber o que fazer, Faustão estava melancólico e cansado da vida. Será que ninguém se importava com seus sentimentos? Será? Eu não sei. Ninguém dava valor ao ser humano que havia dentro de si. Essas perguntas ecoavam na cabeça do apresentador. Ele não conseguia dormir à noite e durante o dia se sentia cansado e indisposto. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. O que aconteceu com o Faustão? Faustão conhece a pessoa que iria mudar sua vida. Eu, Malene. Malene mudando a vida de Faustão, gente. Nessa praça de anime de Tóquio, caminhando pelo centro da cidade pro Jaque, Faustão avista você. Faustão me avista, gente. Ele tá me avistando. Olha só a maneira como ele olha pra mim. Olha só, gente. Vocês já pararam pra reparar que o Faustão parece um budogue? É sério. Dá uma olhada. Uma jovem, bela jornalista que estava perdida. Ei, posso ajudá-lo? Ah, ela... Ah, sim. É que eu estou meio perdida. Não me deixe em paz, seu gol de escroto. Não, a nossa missão aqui é conquistar a Faustão. É que eu estou meio perdida, sabe? Ah, entendo. Qual o seu nome? Meu nome? Meu nome é Malene. 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 Me chamo Malene. Prazer em conhecê-la, Malene. Então, se você quiser, eu posso te acompanhar e mostrar o lugar. O que acha? Mas você conhece bem a cidade? Quero saber se ele conhece bem a cidade. Mas você conhece bem a cidade, Faustão? Ah, claro. Trabalho aqui há muitos anos. Então, o que me diz? Ah, então vamos. Vamos, Faustão. Vamos lá, então. Gente, olha só essa cidade maravilhosa com o Faustão. Gente, esse é um jogo maravilhoso. Faustão e Malene caminham tranquilamente pela cidade. Quando, de repente... Ah, Gilberto Barros! Gilberto Barros! O leão aparece no caminho com todos os seus armes sabásticos. E eu te vi. Corta a música, editor, senão vai tomar copyright. Que delícia! Ora, ora o que temos aqui. Faustão levando uma nobre dama para sair. Que coisa horrível. Que coisa horrível. O que você quer aqui, leão? Vim convidá-la essa menina para dar uma volta com o leão na minha Bugman da Suzuki. Afinal, todos sabem que sabadaço sempre foi melhor que Domingão. Filho da mãe! Se eu encostar um dedo nela, você vai ver o que eu vou fazer com você, porra. Calma, Fausto. Vamos deixar que a garota decida o que é melhor para ela. Gente, eu vou sair com o leão na Bugman... Galera, a gente vai ter que fazer uma série disso aqui, porque um episódio tem que ser fazendo as coisas com o Faustão e o outro com o leão. Ha! Sabia que você ia fazer a escolha certa. Estamos aqui para conquistar o Faustão, galera. Não, leão. Vamos sair. Não se misture com esses apresentadores de canais menores. Gente, que maravilhoso. Palmas para quem fez esse jogo. Bom, eu acho que aqui é a sua parada. Obrigada por me acompanhar, Faustão. Obrigada por me acompanhar até aqui. Não que isso, o prazer foi meu. Olha, você pode por acaso ter... Você por acaso tem planos essa noite? Não tenho, Faustão. Não, não tenho planos. Não, por quê? É o seguinte, se você quiser, a gente podia sair para jantar. Mas, bom, você é quem sabe, bicho. Sair às oito? Sair pode ser às oito? Por que podemos sair às oito horas, então? Olha a cara dele de... Ah, eu vou sair com ela, meu. He, 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 he. Ô, louco meu. Até mais, Malene. Até mais, Faustão. Eu estou aplaudindo, cara. Eu estou aplaudindo porque... À noite, Faustão leva a Malena para um restaurante de alta classe no Projac. Gente, ele está bem vestido. Gente, que orgulho maravilhoso. Estou tão feliz por vocês estarem aqui hoje. Você está maravilhoso. Oh, Faustão, você é maravilhoso. Com licença, olha que garçom bonito. Posso anotar seu pedido agora? Olhar cardápio. Cardápio, ovo, R$29,99. Ovo cozido, R$69,99. Omelete, R$99,99. Ovo de avestruz, R$149,99. Bebidas, Fantas. O que eu vou escolher, cara? Eu vou de omelete. Só tem ovo? Eu vou perguntar se só tem ovo. Sim, madame. Comidas sem ovos são contra o nosso regulamento. Eu gostaria de um ovo cozido, então. Ok. Anotado. Falando de ovo, eu gosto de cozido. Oi, Faustão. Eu não sabia que você era cantor. E veja que coincidência você também. Ô, louco, meu. Ô, louco. Então, vamos aproveitar o momento para conversar e nos conhecermos melhor. Como você se chama, aliás? Eu me chamo, eu me chamo assim. Faustão Pentelho, vem aqui. Eu me chamo Faustão Pentelho, vem aqui. Ok. Música agradável, não? Que livros você gosta? Vamos perguntar. Assim, a gente não pode falar com Faustão. Tipo, coisas aleatórias. Às vezes a gente está no ambiente, vamos falar do ambiente. Vamos falar que a música é agradável, não? É sim. Afinal, eu mesmo que selecionei. As favoritas do Faustão, românticas. Isso é muito bom, cara. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, Malene. Dica número um, é um país da Europa. Dica número um, é um país da Europa. Dica número dois, o passado invadiu o Brasil. Três, terra das flores e dos moinhos de vento. Ok. Dica número quatro, tirou o Brasil na última Copa. Ai, meu Deus. Na final da Copa, perdeu para a Espanha. Seis, seu idioma é o holandês. Que país é esse? Holanda. Eita. Cadê a Holanda aqui? Carai, de asa. Espanha, França, Itália. Vou falar que é Itália. Errou. Errou. Obrigado, Faustão. Obrigado, eu sabia. Aqui estão seus ovos. Obrigado, senhor. Agora vamos comer. Vamos, Faustão. Afinal, estamos aqui para isso. Estou aqui admirando seu sorriso encantador. Gente, isso é maravilhoso. Eu estou falando sério. É o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Me leva para sair, Faustão. Depois encontro. Faustão caminha com Malene até sua casa. Quando, de repente... Seu suporte, olhe, gatismo aparece no caminho. Interrompe o casal. O que você está fazendo aqui com essa hora, Fausto? Esse território é meu, caralho? Qual é, Celso? Estamos só dando uma voltinha aqui, meu. Voltinha de cu é rola, amigo. Te mando daqui. Opa, e essa novinha aqui? Quem é? E aí, gata? Quer ir lá para o meu apê? Prometo que tu vai ter um domingo muito legal na minha cama. Deixa ela em paz, meu. Deixa ela decidir o que ela quer, porra. Meu Deus do céu. Eu vou continuar com o Faustão, senhores. Saiba que você não iria me abandonar agora, bicho. Vamos, eu te deixo onde você mora. Vamos, Faustão. Eu não ligo você as portas, olha que é muito mais gato que você. Olha, não, mentira. Mudei de ideia. Faustão é maravilhoso. Olha só isso aqui. Ele é lindo, cara. Ele é lindo. Me desculpe por todas essas interrupções em nossos encontros. Imagina, Faustão. Não tem nada, não. A situação anda feia aqui, viu? Tá tudo bem, eu compreendo. A culpa é sua, gordotária. Eu compreendo. Tá tudo bem, eu compreendo. Fico feliz por isso. Gente, quando é que eu vou beijar? A noite está linda hoje. Está? E qual os seus olhos que me lembram churrasqueiras? What? Meus olhos são verdes, cara. Para com isso. Se ao menos eu tivesse o seu controle... Se eu tivesse o seu controle remoto? Oh, Faustosan. Ai, você é meu melhor amigo. Não. Sem friendzone. Ah, Faustosan. Bom, vamos prosseguir até o seu apartamento. Vamos, Faustão. Você quer subir para tomar uma xícara de café, Faustão? Gente, olha só esse sorriso. Bom, parece que chegamos. O que vamos fazer agora? Convidar Faustão para entrar. Olha a música. Como vai ser gostoso. Meu amor, foi você. Está pegando fogo, bicho. Eu não consigo. Oh, Faustão me possui. Ah, o que eu preciso dizer? Oh, Faustão. Galera, a gente está aqui para conquistar Faustão. Ou a gente pede para ele me possuir, ou a gente fala para Faustão. Eu vou pedir para possuir, cara. Vai ser muito... Eu quero ver a reação do Faustão. Gente, o que está acontecendo aqui? Ai, é muito maravilhoso esse jogo, cara. Gente, cadê o Faustão? Gente, a luz está apagando. Gente. Você conquistou o amor de Faustão. O que é? A noite pegou fogo com uma churrasqueira controle remoto. Conquistei o amor de Faustão. Chupa o amor do que achou que eu não conquistaria. Olha só que maravilhoso, cara. Imagina nossos filhos como vão ser lindos, galera. Obrigado por jogarem essa abominação, seu doente. Nada. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Parabéns à galera que fez esse jogo do Faustão. Ele é maravilhoso. Na moral, adorei essa merda. Vamos, sério. Tá bom, meu povo? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se gostou mais ainda, compartilhe nas suas redes sociais. Diga pra mim o que você faria de diferente aqui com o Faustão. Se vocês querem que eu faça uma versão do vídeo aqui aloprando ele, chamando ele de gordo e escroto, deixa aqui embaixo nos comentários também. E deixa nos comentários o seu desafio, podemos assim dizer, de jogos. Malena, me desafiaram a conquistar o Faustão. Me desafiem a fazer qualquer outra coisa aí, certo? Então, meu povo, tem um vídeo aqui em cima. Clica aí pra você assistir. Tá tão legal quanto isso. Eu tenho certeza. Lembrando que esse vídeo foi editado pelo Robson, o Salazar Badass, certo? E se vocês gostarem, também me avisam que aí eu vou dando mais vídeos pra ele editar, certo? Então, meu povo, já ficando por aqui. Muito bem, eu abrigo. Um beijo da loira e eu fui!